E estamos de volta com o Messi do X1, vamos jogar mais um X1 aqui maravilhoso Deixe aí nos comentários a sua opinião, dá o like, comenta, faz o que você quiser E deixa a sugestão de deuses aí também Baniram o Ribou, cara, quem banir o Ribou, velho? Pera aí, deixa eu entender aqui, vamos banir esse Muzankabe que é o P Vamos tentar fazer uma coisa aqui um pouquinho diferente Acho que o Messi hoje está precisando fazer algo inovador aqui, né? Vamos banir... Vamos banir Bacassura, que eu não aguento jogar contra Bacassura Vai, bane essa merda aí Será que vai rolar uma Malha Mística contra um Mago? Uma Serké de Malha Mística contra um Mago? Aí sim, hein? Talvez isso seja uma realidade proposta aqui Vamos banir a Noobs, porque a Noobs é sem noção Talvez isso seja uma coisa que a gente possa trabalhar nesse X1 aqui, né? Banir o Uler Wtf, já pegou o pique dele Meu Deus do céu O que que eu tenho aqui pra fazer, hein? Tchururu Ah, cara Tem nenhum deus estranho assim Eu jogo com todos, praticamente Tote eu não gosto, Tote é ruim Vamos fazer um cheirão Vamos fazer um cheirão de habilidade, tá bom? A gente se vê no gameplay É, eu sei que aconteceu não, mas o jogo entrou aqui com uma tela de rendição Pra mim, eu não vou apertar F6 de jeito nenhum É, sei lá se isso é um bug ou coisa do tipo Acho que é um bug bizarro Já saiu também É, cair contra um Shaq Complicado jogar contra Shaq, hein? Vamos ver o que vai acontecer Provavelmente eu vou ter que botar um slowzinho ali Uma penetração Vamos ver, tô de cheirão aqui Trazendo alguns picks que eu não trouxe Jogando diferente de caçador Não focando em estruturas ou em fazer buffs ou fazer o touro E sim, tentando ver o que dá pra acontecer aqui Nessas tretas todas aqui, né? Eita Shaq Toma coice de mula aí, seu trouxa Oh, shit Vou ter que fazer uma redução de cura, hein? Shaq é extremamente OP No X1 também Toma coice de mula, seu trouxa Toma coice Errou Tem a porta aqui? Quero ver se tu é homem mané Do jeito que eu fui, que eu sou Mentira, isso daqui é Marcelo D2 Eita porra, já ativou o Trubinundo lá Que agressivo Sai fora, mano Tem a porta aqui, então Quero ver Palhaço Tchau Botei base Vai ser complicado jogar contra ele Eu vou fazer uma cadência aqui Comprar umas poçãozinhas de HP Provavelmente eu vou fazer build do Unicórnio Pra quem se lembra, a build do Unicórnio é a build de penetração Traz o nome de Kim também E aí a gente vai brigando contra o nosso adversário dessa maneira, entendeu? Ele é um Shaq, não adianta eu fazer buildzinha pra poder focar minha estruturinha Tem que manter a pressão nele, entendeu? Ah, eu usei o poção errado E aí eu faço um anticura com o porretezinho E aí eu faço um anticura com o porretezinho Trouxe, joga o badator Joga o badator Não é de palhaço pra cima de mim não Só pra citar de Sasuke Tudo bem que Sasuke é OP, né? Mas, né? Fique tranquilo aí, amigo Errou Tomou Faust Brod Tomou Faust Brod Sasuke é OP, mano Sasuke querendo brigar comigo Bom, vou voltar pra base Já vou começar com a minha build do Unicórnio A build do Unicórnio É basicamente fazer isso daqui, tá? Isso daqui, com isso daqui, com penetrações e tudo mais Só que aqui que tá rolando A gente tem um triturador agora que entra nessa build do Unicórnio Eu vou fazer um vídeo sobre a build do Unicórnio, tá? A build do Unicórnio antigamente ela trazia lâmina de Kim Trazia ruína, enfim Era uma build mais voltada pra penetração E hoje em dia ela continua dessa mesma forma Só que tem alguns outros itens Que se encaixam nessa build bem também, tá? Então a gente vai trazer um triturador nessa build do Unicórnio Se acertar ataque básico Tem buff pra você hoje não, sai daqui, tá com fome Vai passar fome de buffs Maldito Ó o Juke na habilidade dele, ó Ó, 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 ó Errei E aí? Teleporta mesmo, trouxa A única chance é agora, vai Teleporta pro lobby Teleporta pro lobby, cara Eita, mano Olha isso, mano O Sasuke tá com medo Ele acha que a minha flechinha da 2 vai matar ele, né? Amigo 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 Para, para, para com isso Amigo Vou deixar ele voltar à base Vou fazer esse Clear Wave aqui Essa torre dele vai sofrer um pouco Beleza, estoquei meu inicial Agora a gente tem uma vantagem ali do inicial também E o porrete, né? O triturador, na verdade Tô falando porrete? Tô ficando louco E a gente vai partir pro porrete do Arruaceiro, tá? A lâmina de Kim, ela vai entrar daqui a pouco E eu devo trazer uma coleira de Jotun também Só pra gente poder ter uma redução de intervalo Transcedência provavelmente não vai estocar Embora seria bem interessante ter uma transcendência aqui Mas eu não vou partir pra uma transcendência não Eu tenho que fazer um martelo congelante também Talvez até uma lâmina tóxica Safadinho, tá vindo aqui fazendo Clear e voltando, ó Que safadinho Vou voltar Eu vou precisar Eu vou precisar do martelo É quase certeza que eu vou precisar do martelo congelante Por isso eu não vou poder estocar a transcendência Porque Eu gastaria um slot de item E isso Ia me comprometer Então eu venho aqui com o triturador Lâmina de Kim Lâmina tóxica E... Martelo congelante Eu fico sem defesa Na build E aí eu vou depender basicamente Da minha habilidade De, né Controlar Situação de não tomar dano dele Vamos ver Pode ser uma boa aposta Opa Eita Opa Opa Eita Opa Esse cara tá meio assustado O que tá acontecendo com ele? Eu não vou lá fazer o bicho Não vou, não vou fazer isso Ao menos que, né Me deu uma loucura aqui Mas eu não vou lá fazer o bicho Ele pode ficar tranquilo Ele pode montar uma build pra me counterar aí se ele quiser Opa 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 Não tão rápido, amigo Voltar pra base O resto da ruaceiro Tá pronto Relíquias Vou dar o sprint Vou pegar o sprintzinho aqui Só pra poder ver o que que vai acontecer ali Se ele começar a me bater Dá slow Eu uso o sprint e vou sair Poderia ser um pouco covarde Fazer meditação Ou outra coisa E montar uma build metalhadora Pra ficar brigando com ele Mas não é meu estilo de jogo É, amigo, se eu encostar na sua torre com essa build aqui Eu levo ela, viu? Nossa Tá, tudo bem Tá, tudo bem Tá, tudo bem Amigo Vem cá Nossa, ele tá teleportando também Não sei se é ele que tá teleportando Ou eu tô lagado Só pra você ver que eu posso destruir sua torre facilmente, tá? Tchau Tchau Brincamos demais, amigos Ficamos Ficamos demais e quase que fomos penalizados Cadência Lâmina de Kim Vai começar ali na nossa build Vai ser meio complicado jogar contra esse Shaq Porque ele não morre nem a pau, cara Tô top dando no meu time, isso é bom Não tem nada a ver, né? Vai ser difícil Ele não morre e... É foda Vou pegar esse buff só por causa dele Sustenho também Não tem nada pra fazer, não Só que esse cara fica fazendo buff desesperadamente pra fechar a build Não tem nada Entra ali Cô jucau Opa Tchau Tá doido, doido Tá doido Tá doido, doido Tá doido, doido Tá doido, doido Tá doido pra me matar esse maldito Cbreçudo aí Tá dando dano já, viu? Tem que tomar cuidado A gente joga aqui isso Tem que tomar bastante cuidado Senão eu vou acabar morrendo aqui Geralmente os meus planos não serão os mesmos Tá doido Tá doido Eu não vou poder fazer full plan Fidamina de King não tá pronta Acho que não vai dar pra fazer full dano Talvez até um peitoralzinho da coragem vai ter que surgir na build ali Porque ele tá fazendo dano e tá batendo bastante, cara Sorte que eu tenho como fugir, né? Tem um escape ali Mas tá meio complicado de brigar com ele ali Na trocação Talvez se eu conseguir pokear ele melhor O grande problema é que não dá pra pokear ele O que é isso aqui? O que é isso aqui? Essa porra, esse cara tá doidão É o que eu falei do sprint, entendeu? Sprint for the win, amigo Se é pego no... Se é pego numa dessas aí Você tem que usar um sprintzão E fugir, né? Ok 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 Parti pro martelo congelante Depois eu vejo essa questão da defesa Eu preciso ver se Com esses itens aqui eu vou conseguir bater nele Entendeu? Aí... Se for o caso Eu coloco o peitoral da coragem Só pra segurar um pouco Porque ele tá fazendo bastante dano E aí... E aí... Hellooo Opa Você não foi bem sucedido no poke, né amigo? Tchau Merda Não vai dar pra deletar ele Alternativas? Temos alternativas, né? Nesse caso aqui talvez o touro seria uma alternativa Mas vamos ver ainda o que que vai acontecer, cara Ainda dá pra ver Esperar um pouquinho pra ver o que que pode Se desenvolver... Eita porra Confiante demais, hein, Shaq Não sei se isso é bom Se isso é ruim Se isso é ruim Vamos ver Confiante demais, amigo Vou voltar mais Vou ter que fazer defesa mesmo, viu? Não vai adiantar muita coisa ficar ali sem defesa não Ô, ágil! Ó, ágil! Ó, ágil! Ó, ágil! Já é? Tá se curando? Que legal Caraca! Caraca! Só últimos 2 em 2 segundos Caraca! Tchau! Tchau! Tchuuuus! Boa que ele gastou lá, ó É dano eu tô dando, cara Dando eu tô dando, né? Vamos fechar o... Congelante aqui E partir pra uma redução de intervalo Trazendo o Peritoral Poderia trazer o... Devorador de Alma Só que eu não ia ter defesa, né? Devorador de Alma seria uma boa Lifesteal e tal Next 2 nas habilidades Poder Produção É... Seria legal, velho Seria beautiful! Teleporta aqui, maldito, vai É... Achando que eu sou o quê? Um palhaço? Quebrar essa torre dele logo Eu não me importo, eu não me importo Que chata é essa ultimate, amigo Para com isso Teleporta aqui Eu não me importo Tchau Eu não me importo Que Toral da Coragem, amigos Eita, dá uma torre Olha que maldito O que que tá acontecendo? Aí, ó... Já veio com um palhaçada pra cima de mim Daqui a pouco eu vou lá fazer o bicho Com uma palhaçada pra cima de mim eu já fico bolado Já fiquei bolado, vamos fazer o bicho, peraí Descumpriu as regras Esqueci as regras do jogo e não posso mais jogar Veio escrito na embalagem Usei saia pra agitar Vou com os outros pro abate É ataque, né? O meu dono vai lucrar O meu dono vai lucrar E se eu for derrotado Não sei como me render Esqueceu as regras do jogo, amigo Chuck Norris não existe Isso é tão desconfortável Isso é tão desconfortável Me ensinaram a pedir Seja cedo ou seja tarde Eu me rendo como um brinquedo torto Eu me rendo como um brinquedo torto Eu me rendo Peraí, amigo Fudeu pra você, peraí Cansei dessa vida, mano Vou meter um executor aqui Cansei Palhaçada, mano Tava até cantando pitch aqui Cansei, mano Cansei Você quer brigar? Nós vamos brigar Chega aí Street Fighter Que cara é nojento, mano Olha que os nomes nem de Queen Palhaço Mostrar pra ele meu poder oculto A verdade é que eu vou perder É, pra correr mesmo, palhaço É, pra correr mesmo, palhaço Sua família tem diarreia, eu vou no ré E cebo réia Sai daqui Eu, hein Mexe comigo não, hein Será que dá pra levar a torre Ou menos e bem um pouquinho Essa build aqui, tipo Na hora que eu encostar na torre Ela cai, velho Ela fala assim Não Eu não quero ficar viva Nossa É claro que eu não tenho Estoque de poder, né Isso diminui bastante Meu dano, mas Tipo, né Quem precisa de estoque de poder Quando você tem uma metralhadora Olha o dano dessa fênix Só sexta-feira, amigo Que vem ainda Como ele descumpriu as regras do x1 Eu vou fazer o bicho, né Porque, né Descumpriu as regras do x1 O adversário tem o direito de fazer os bichos Quais são as regras do x1? Não se pode bater na torre Daivando a torre desse jeito Igual o Mangol Porque São regras do x1 Não se pode ficar igual o Mangol Fazendo buff pra farmar Ai, foda-se Eu foda-se Ai, que acerte Eita porra Que medo Peraí, você tá agressivo O que que tá acontecendo? É, não se pode fazer isso, cara Se cumpriu as regras do x1 É bem claro Merece ser punido pelas leis divinas De Excalibur Nosso reino aqui chama Excalibur Será que o Titan morre? Galera, eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que acompanha mais o x1 Acompanhe meu Levi's Team Tweet.tv.tv Barra TV Sirius Às 18h Deixem seus comentários Deixem seu like E a gente se vê no próximo vídeo Um abraço, valeu É nóis